E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao primeiro e provavelmente o último vídeo de Tornhawk Priced Keter 5, galera. Antes de começar eu preciso falar, não comprem esse jogo, tá? Eu gostei, mas não comprem e eu vou explicar o problema. Pô, Patif, como assim? Você gostou e tá falando pra gente não comprar? Mano, eu tô falando pra vocês não comprarem porque o jogo é ruim, tá? E eu vou falar o porquê que ele é ruim, porquê que eu consigo avaliar imparcialmente ele como um jogo ruim. Deu merda aqui porque eu não vou terminar esse ruim. E eu vou explicar também o porquê que eu gostei desse lixo. Tipo, porque eu realmente gostei desta porcaria, essa é a real. Eu estou me divertindo, mas não quer dizer que o jogo seja bom. Bom, vamos lá. Por que eu acho que você não deve comprar esse jogo? Primeiro de tudo, porque a física é uma bosta. A física não é uma bosta porque ela é surreal, ela é uma bosta porque ela não tem lógica, tá? Ela é completamente lógica e dependendo do que você faz, você buga e isso dá muita raiva. Um jogo de skate, o mínimo que ele tem que ter pra ser bom é física. Os gráficos são ruins, o jogo é feio, não tem textura nenhuma. A jogabilidade dele é bem ultrapassada, sabe? Tipo, não tem, por exemplo, não tem... Porra, se você apertar o A e segurar e soltar, olha o tamanho que ele pula. Se você só apertar o A, tá ligado? Tipo, funciona da mesma maneira. Ele tem esse negócio de cair mais rápido, que não faz sentido nenhum. Quer dizer, tem uma porrada de coisa na física do jogo que não é boa, tá ligado? O gráfico não é bom. Então, assim, ele é muito amador. É um jogo realmente muito amador, muito feito nas coxas. E pelo valor que ele tem, tá? Ele tem o valor de AAA. Isso quer dizer o quê? Que eu paguei 240 reais nesse jogo. Ele vale isso? Não, ele não vale isso. Esse jogo aqui, ele vale no máximo uns 50 reais, sabe? Então, se fosse um jogo nesse estilo, beleza. O esquema de personalização de personagem é muito lixo. O esquema de jogo é load o tempo inteiro, tá ligado? Então, assim, porra, rapaz, deixa eu jogar uma bosta. Por que você gostou? Cara, talvez porque eu seja tão saudosista quanto o jogo precisava que a gente fosse pra gostar dele, né? Eles apostaram nesse estilo de mecânica do Tony Hawk antigo, né? E, cara, eles apostaram nisso, tá ligado? E, tipo, ir pegar o Tony Hawk pra fazer campanha em cima de tudo. Eu também tive o fato de que eu fui no E3 e eu tirei uma foto com o Tony Hawk, que é uma lenda, né? Eu tirei uma foto com o Tony Hawk por causa desse jogo, né? Porque ele tava sendo lançado esse ano e eu fui no E3, então eu consegui tietar o Tony Hawk. Então, acho que por isso talvez eu até agradeço esse jogo, né? Lançaram o jogo bosta, mas eu consegui uma foto com uma lenda que é o Tony Hawk. Eu dei uma zeradinha na vida. Então, eu acho que nada mais justo do que eu ainda agradecer o jogo por causa disso. Mas, como eu tenho um pouquinho de carinho por vocês, eu não quero que vocês queimem o dinheiro de vocês, joguem o dinheiro de vocês fora num jogo ruim, tá? Mano, dá um ano, as vendas vão cair, aí talvez esse jogo saia por, sei lá, por 30 reais, sabe? Numa Summer Sale, sei lá, em alguma promoção maluca. Ou provavelmente ele venha de graça daqui a um tempo pra Live Gold, tá ligado? Tipo, ó, tamo dando um jogo AAA de graça, não é um jogo sendo bosta. E no caso Live Gold ou PSN, whatever. Porque, como eu falei, mano, é um jogo ruim, tá? Não é porque eu tô me divertindo que eu vou falar pra vocês, não é bom, compre, não. Porque não é, não vale a pena. Como vocês podem ver, eu tenho noção do jogo, eu não jogo mal. Se eu fizer alguma missão aqui, provavelmente eu pego de primeira o ranking de 3 estrelas. Que é só pra vocês terem uma noção. Vamos pegar uma missão aqui. Vamos ver, eu nem sei qual que é essa aqui, eu vou pegar ela. Nunca joguei, vocês viram que tava 6 estrelinhas. Eu acabei de entrar nesse segundo mapa, eu terminei tudo no máximo no primeiro mapa. Inclusive, eu ia trazer um guia de como pegar todas as conquistas do jogo. Tá, então, o que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Aqui, tá. Vocês viram como o jogo é bugado, como o loading é ruim e tal? Pegue o máximo de score dentro do tempo limite. Putz, isso vai ser muito boiada, sério. Esse jogo tem um esqueminha muito merda de grind. Porque dá pra você fazer uns combos absurdos. Tá, mas eu não tô conseguindo. Vamos lá, eu preciso pegar um grindzinho. Se liga. Se liga, só o que eu vou fazer. Só aqui, ó, no grind, ó. Meu objetivo era fazer, sei lá, 150 mil pontos. Ah, sério que eu caí? Que tosco. Caralho. Pera aí. Não. Tá zoado isso aqui. Ô, filha da mãe! Será que eu acho que eu já fiz 100 mil pontos? É isso mesmo, produção? Confirma? Pera aí, ó. Peguei. Peguei. Ô, caceta. Bom, já fiz 150 mil pontos. Vocês viram que eu não fiz nada, que eu tô jogando mal pra cacete. Que eu não consegui encaixar direito ali no grind. E olha a quantidade de pontos que eu já fiz, tá ligado? Tipo, então assim, mano. A real é que o jogo é ruim. Entendeu? Esse que é o problema. E eu tô me divertindo com ele, né? Esse é o ponto. Se ele tivesse saído por um valor justo, né? Tipo, pelo valor do custo de produção que ele teve. Não é possível que esse jogo aqui saiu caro. Pra sair esse lixo. Esse lixo divertido, mas esse lixo... Ô, cacete. Eu não tô conseguindo encaixar no grind, velho. Eu não vou conseguir fazer o sick, sério mesmo? Aí não dá pra eu defender meu ponto, hein, Tony Hawk. Me ajuda aí, meu. Tá, eu preciso fazer 250 mil pontos pra fazer o nível sickness. Tá, eu vou ter que acertar esse caminho aqui. Ô, cacete. Mesmo que a gente tá pegando fogo, eu tô consideravelmente mais rápido que eu queria estar, na real. E eu não tô conseguindo entrar. Vocês tão vendo como é bugado, tá ligado? Tipo, é a bosta. Essa é a real. Eu tô me divertindo. Eu consigo jogar esse jogo aqui por algumas horas. Além do que, a trilha sonora é muito boa, mas ontem eu perdi dois vídeos por causa de direitos autorais, tá? Só pra avisar vocês, produtores de conteúdo. Se vocês forem jogar, vocês precisam desligar a música do jogo. Eu não vou conseguir bater o nível sick, ou seja, eu não vou conseguir defender meu ponto aqui. Valeu, Tony Hawk. Olha isso. Isso é um bagulho que dá muita raiva. Olha essa física, mano. Que física nonsense, tá ligado? Tipo, você tá no alto do grind fazendo a manobra e tipo... E o cara, mano... Ele simplesmente cai, tá ligado? Tipo, toscamente. Não bate os 250 mil, que era o Sickness, mas eu vou tentar de novo, porque eu vou conversando com vocês. Então, eu gostei. Se esse vídeo, por acaso, tiver muito joinha, quem sabe eu não trago um pouco do conteúdo do Tony Hawk. Porque, às vezes, mano, o jogo é ruim de jogar, mas tá ligado? É legal de assistir. Eu não sei como ele é pra assistir, por exemplo. Mas eu sei que, assim, eu não recomendo a compra de jeito nenhum desse jogo. Porque é jogar dinheiro fora. Essa é a fita. Pra um jogo que eles vêm com esse papinho de nostalgia, faz um jogo merda. Essa é a fita deles. Como eu falei, eu gostei. Eu não deixei de gostar. Mas não é um jogo bom, porque eu gostei. A gente tem que saber diferenciar as coisas. A gente tem que saber avaliar as coisas imparcialmente. E imparcialmente, avaliando esse jogo, ele é uma bosta. Vamos aproveitar aqui e pegar o máximo de combo que eu conseguir. Ah, sério? O jogo do caralho? Esse negócio dá muita raiva. Você cair fora do mapa e ele simplesmente te spawnar lá dentro. Ah, out of bounds, tá ligado? Nossa, isso dá muita raiva, mano. Na moral. Aí você perde o combo porque o mapa é mal feito. Já é, ó. Quantos pontos eu fiz? Uma manobra, 177 mil, hein? Só no grind. O grind tá muito bugado nesse jogo, tá ligado? Ele é muito OP, assim, no quesito skate, mano. Porque você vai pontuando infinitamente, tá ligado? Ô, caralho, sério? Tosquíssima essa cara, tosquíssima, hein? Tá, pra cá. E sei lá, não tem aquela parada engraçada do cara se quebrar, sabe? No skate, não tem... Sei lá, mano. A impressão que dá é que realmente eles quiseram lançar o jogo o mais rápido possível, sabe? E aí eles fizeram qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Ah, tá com isso aí, simplifica os grafos e pans. Tem queda de frame, brother. Depende de quando você tá jogando, tem queda de frame absurda, tá ligado? Tipo, jogo mal feião e pans e mega mal otimizado. A música, velho, a trilha sonora trava. Tem noção? A trilha sonora é boa, tá? Eu gostei das músicas. Ó, quebrei o recorde. A trilha sonora é boa, mas ela cracha. Além de ter direitos autorais, ela cracha. Ela dá bug, tá ligado? Ela tem lag. Porra, é brincadeira, né? Fora do limite de novo, ô meu cu. Enfim, a gente vai acabando por aqui esse meu review. Como eu falei, se vocês quiserem conteúdo de DreamHawk, eu não sei se ele é mais legal de assistir do que jogar. Deixem o seu joinha, o seu favorito. Pode ser pelo número de joinhas que vai ter vídeo desse jogo. Mas não por dislike. Então não dê dislike nesse vídeo, pelo amor de Deus. Ah, porque... Pelo amor de Deus, não dê dislike nesse vídeo. Só isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha no seu favorito. E nos comentários, falar se vocês querem que eu traga mais conteúdo do DreamHawk ou não. Ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço do Pati, até a próxima. E valeu.